Eu queria anunciar aqui para todo mundo conhecer o novo presidente do PDT de Campos, Leon Gomes, nosso vereador. Cadê aqui? Vamos aplaudir, o Leon está subindo. Quero te agradecer, Leon. Nesse momento de dificuldade que o partido está vivendo em Campos, o companheiro que nós acreditamos, que nós investimos muito, infelizmente, no último dia de prazo, desandou, perdeu o encanto. E nós estamos recomeçando o PDT, nós somos uma espécie de resistência. O nosso destino é sempre lutar contra aqueles que veem muito mais a sua conveniência pessoal e individual do que a coletiva. E eu queria agradecer, vereador Leon, a tua coragem de assumir o partido. É um homem que tem uma luta muito grande pelos portadores de necessidade especial, que faz um trabalho muito bonito, negro. Então, a gente tem muita honra de te ver no comando do PDT de Campos. Muita esperança em você. Muita fé que você vai honrar o partido que foi de Getúlio, de João Goulart e Leonel Brizola. Honre a nossa história, que você será um vitorioso. Muito obrigado por assumir o PDT de Campos, do Pedro Leão. Bejamim, lindo nome, Bejamim. Muita saúde. Isso é uma benção na tua vida. Deus, mesmo quando coloca pra gente as maiores dificuldades, ele está testando a nossa fé. Então, teu filho é uma benção na tua vida. Pode ter certeza disso. E vai te fazer um homem mais feliz a cada dia, porque a tua sensibilidade vai ficar mais aguçada ainda. E a gente ficar mais solidário, mais humano, mais portador de carinho com o nosso semelhante. Esse teu garoto é uma benção no teu caminho, viu?